Música Vai passar em velocidade o Isla, Gabigol viu, é pra ele, vem o cruzamento, Everton Ribeiro dominou, bateu João Paulo Vem a combinação então do Arrascaeta com ele, devolução pro Uruguaio, ele puxa um pouco mais atrás com o Diego, lá vem cruzamento, Gabigol, João Paulo pega, duas vezes Vem o Flamengo, Diego recebeu, centralizado, disparou, bola por cima Desentendimento, confusão, agora sim, parece que finalmente vem aí a cobrança de falta com o Diego, João Paulo, Luiz Palma Costurou, ainda Diego, trabalhou no bico da grande área, puxou agora sim pro Michael, no cruzamento vem o desvio, João Paulo Galera do Santos que tá colocada lá na parte da arquibancada, não sei se da diretoria, do staff, enfim, mas tem gente falando um bocado de coisas pro Gabigol O Gabigol respondeu ali com sinal de positivo, naquela ironia toda, não termina legal o clima Diego, enfiada de bola pra Gabigol, lá vem a resposta do Flamengo, Gabigol atravessou, valeu a defesa, Michael, caiu e o Arthur marca a pênalti No meio do gol, João Paulo, já fez três defesas importantes, Gabigol partiu, bateu GOOOOOOOL Sem chances de defesa e na comemoração me pareceu que ele tomou ali o lado onde estava a diretoria, onde está a diretoria do Santos, foi lá e deu esse grito todo Aí vem Thiago Maia, melhor ainda dele pra Michael, o Gabigol GOOOOOOOL GOOOOOOOL E agora com uma assistência luxuosa de Michael Abre caminho então pra que o Santos organize essa subida, sai mal também o Santos, um presentão pro Mateuzinho De Mateuzinho ela vem parar aqui numa rascaeta, costurou, entregou pro Mateuzinho, João Paulo soltou o Gabigol GOOOOOOOL E ela vai sobrar no pé de quem, hein? Justo no pé de quem? Do cara que não perdoa Fez 58 gols no ano inteiro Com o Renato Flamengo Outra vez a bobeira, Andréas! GOOOOOOOL Mas o que tá recebendo de presente o time do Flamengo na noite de hoje não tá no gibi, hein? Música